vocês já assistiram já o vídeo do cachorro a revoada aqui ó o bracinho é braço com antebraço, antebraço com braço a primeira revoada rapaziada, esse documentário da FNX ficou muito bom quem não assistiu vale a pena assistir mano falando de coração agora eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos aqui no youtube então por favor se inscreva no canal é só um clique aí pra vocês um clique mano, esse clique pra mim faz toda a diferença no momento temos 754 mil inscritos então eu vou contar aí com a força de vocês e se você já for inscrito mano eu acho um amigo aí pra se inscrever que vai dar uma força tá ligado e aproveitem aí esse react da FNX ao documentário que eu fiz sobre ele que tá muito louco mano, é nóis desconfia, forget, estourado esquece, esquece vocês já assistiram já o vídeo do cachorro? hype né, pra ver se alguém ficar de olho no Crazy Time lá pra mim se bateu eu mudo de tela eu só queria ver um clutch do Lincoln meu nome é Lincoln Lau, tenho 20 anos moro em São Paulo 20 anos, 20 anos aniu-lhe a position o Nyson o 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 Acho que eles não acreditaram porque ou a gente tá velho ou não sei o que ou é o último dos anos. Meu colega de semente é essa. Hã? Meu colega de semente é essa. Meu colega de semente é essa. Mas é que eu sempre falei, tem que acreditar, o importante é não parar. Vamos que vamos. Ui, 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 ui. Nascido em 30 de janeiro de 1990, Lincoln Lau, mais conhecido como FMX, Começou a jogar CS com apenas 11 anos de idade. Ai, olha a tia de cabelo de tigela. E tudo indica que a FMX começou a jogar competitivamente por volta do ano de 2004. Muitos aqui não tinham nem nascido quando a FMX começou a jogar... Muitos aqui não tinham nem nascido. Então respeita o pai que você foi abrir a boca pra botar meu nome. Calma! FNX! FNX! Suriu? Já ouviu esse nome? Andrés Tarquiza. Esse documentário é patrocinado por CSGO... Ah, não, ô cachorro! Aí não, amigão. Calma. Calma o caramba, pai. Se liga, rapaziada. Quem utilizar o cupom CS10 lá no CSGO.net nesse mês de agosto, que é o mês que o CSGO completa 10 anos, participa do sorteio de 10 skins que marcaram a história do jogo. E, mano, eu tô falando de caramba, bicho. Eu tô falando de Desert Eagle Blaze, que é a de gol mais cara do CS, mais de 2 mil reais. Então entra no CSGO.net, link na descrição, usa o cupom CS10 e preencha o formulário pra participar do sorteio. Tem que preencher o formulário que também tá na descrição, é tudo muito fácil. Entra lá, ó, CSGO.net, o melhor site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E hoje, iremos contar a história de Lincoln, FNX, Lau, o nome mais vitorioso da história do CS brasileiro. Seu primeiro time foi a equipe da Leeds, porém, por lá, ele não ficou muito tempo. Em poucos meses, ele já havia passado por outros dois times, no caso, a equipe da Splash e esportes e a Game Crashers. E foi na Game Crashers que o FNX começou a ter um destaque nacionalmente. A lado do jogador, que hoje também é uma lenda do CS 1.6, eu tô falando de Wellington Tom Caruso, que para muitos é o maior helper da história do CS 1.6, até mais que o Kogu, o time da Game Crashers conquistou a ESWC Brasil de 2005 em cima do time da Revolts. Isso tudo aconteceu no ano de 2005, porém, foi no ano de 2006 que o FNX realmente fez história no CS 1.6. Atuando pelo time da MIBR, ao lado de Kogu, Naki, Bruno e Kiko, eles alcançaram o título da ESWC 2006 Electronic Esports World Cup, onde venceram, na época, o maior time do mundo, a Fnatic. Eu tenho a revoada aqui, ó. Ó o bracinho, é braço com antebraço, antebraço com braço. Aqui é a primeira revoada. Ui, 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 ui. Ou seja, pela primeira vez, FNX era campeão mundial de CS. E eu tenho certeza absoluta que, nessa época, ele nem imaginava que, 10 anos depois, ele voltaria a ser campeão mundial. Porém, junto de outra equipe, atuando por um outro jogo. Entre aspas. Sua passagem pela MIBR durou um pouco mais de... Ah! Ó como eu era louco! Caralho, foi... Pôra de YouTube! Me dá vontade de enfiar o dedo no c... O time inteiro de uniforme, o pai é como? De coleira, boné, entendeu? Com aquela cara de... Olho de chinês e a pegada de africano. É aquele cara que é a pronta, né? Danado, tatuado, já tava ficando vândalo aqui, tava ficando manuco. Como é que fala aquele moleque... É... Como é que é aquela palavra? É... Rebelde. Era eu. De duas temporadas e lá ele acumulou oito títulos. Desses, um dos mais importantes, a DreamHack Winter, que na final eles ganharam da SK Gaming. Que na época tinha em sua equipe o Spawn, que para muitos pode ser considerado um dos maiores jogadores... Olha, então toma esse banho aí, ó. Vacilão, que eu tô comendo. Nos próximos anos, FMX... Maconheiro? Então toma esse banho. Ó, estou fumando maconha! ...estate pela Fire Gamers, onde venceu três títulos. Desses três títulos, um deles foi um campeonato internacional contra o time da Evil Genesis. E foi jogando pela Fire Gamers, que um dos clips mais conhecidos do FMX, foi registrado um visto espetacular no mapa da Nuke, contra a sua antiga tag, AmiBal. Mas a limpa, eu gosto assim, mano. Eu já faço a limpa de uma vez, porque esses caras que falam, um dia ele vai falar. Entendeu? Esses caras que falam, um dia vai balar. Agora assiste a live aí banidinho, sem falar nada, tá? Quietinho, quietinho, quietinho. Quietinho! E antes desse pista aqui, eu falei que ia matar os quatro. Falei que ia matar os quatro. O FNX também passou pelo time da Complex. Ó, eu, Beat, Naki, El, Fallen, meus newbugs que nós deu. O DJ também conseguiu três títulos. Ó o Beat, meu, parecia uma... Uma arca, né? Que não põe? Ó o pai já no estilo, ó. Ó o pai no estilo. Ó, entendeu? Ó o Fallen, parecendo o Sabiá, né, Fallen? O Fallenzito. Na época que ele era mac... Aí ele vai botar o shape, senão... Mano, eu tô gordo, cara. Seve o Genesis, o E.M. American Championship. E esse título pela qual ele conquistou junto de Gabriel Toledo, o Fallen. Que anos depois, voltaria a fazer história no CS junto do FNX. Lincoln Lau também passou pela equipe da Mandic, onde novamente eu vou junto de Fallen, Beat, Gaulês como técnico. Lá, eles venceram três títulos. Pela Sem Chorar, ele também jogou ao lado de Fallen, Beat e Naki. E logo após, ele foi para ser o último time de CS 1.6, a equipe da Play Art, onde lá ficou de 2012 até 2013, quando migrou para o CS Goal. Foi uma equipe da Play Art que o FNX conheceu o Fernando Alvarenga, o Fer, e também o KNG, que hoje é uma figura conhecida de vocês. Além de Fer e KNG, a equipe da Play Art contava também com Fallen, FNX e o Beat. Sua passagem pela equipe da Play Art contou quatro títulos, todos em 2012. Em 2013, a Play Art jogou apenas showmats, partidas amistosas em eventos feitos no Brasil, visto que em 2012 e principalmente em 2013, o CS 1.6 já estava nos últimos suspiros. O jogo estava extremamente ultrapassado e já não chamava tanta atenção do público. Vocês contaram que, por onde passou, o FNX conquistou títulos no CS 1.6. Olha o cabelo que eu usava, meu Deus, olha que melhoria. Olha como o pai melhorou. Para vocês terem ideia, em agosto de 2021, um HLTV realizou um levantamento apenas com as estatísticas do CS 1.6. E eles apontaram que o FNX é o dono do sétimo melhor rating de todos os tempos do jogo. Com o rating 1.0 aí de 1.22, a lista é liderada por Kogu, depois tem o Get Right, Fallen, já aparece ali em terceiro lugar, Niko, Nel, Moji e o FNX em sétimo. Com a chegada do CS GO em 2012, o jogo demorou um pouco para cair nas graças da comunidade sólida do 1.6. Em 2013, o jogo já vinha se popularizando e os campeonatos competitivos já estavam começando a surgir. Em 2014, o FNX, que já era um player muito consolidado por conta do 1.6, começou a fazer parte do time da Kabum ao lado de Fallen, Fer, Henrique e Lucas. E assim, a sua passagem pela Kabum não foi ruim. Eles conseguiram vencer alguns campeonatos Tire 3, todos disputados no Brasil. Eles até chegaram a disputar a ESWC 2014 na França. Porém lá, eles venceram apenas uma partida das cinco que disputaram. Sendo assim, né, desclassificados da competição, obviamente. E nessa época, rapaziada, o cenário competitivo de Crossfire era mil vezes maior que o cenário competitivo de CS GO. E aí, pra vocês terem ideia, olha que bizarro. Eles treinavam e jogavam Crossfire porque praticamente não havia... Ô, Fallenzão, que postura é essa, Fallenzão, na cadeira? Falei ela agora. E os únicos adversários à altura para competir eram do Crossfire. Falou assim, é instalar o jogo e ganhar. Eu instalei o jogo, quando instalei... Quem é esse cara aí? Chega pra minha mãe e fala assim, Mãe, virei campeão brasileiro de Crossfire. Minha mãe... Caralho, Fer, você tá tomando os negocinhos. Agora, agora, agora eu fiz assim. Pô, mané. Pô, até de CSR Canadá, de caô, pô. Porra, mano. Pô. Pô. É foda, hein. Caralho. Então eles tiveram que se adaptar a outro jogo no sonho de jogarem em CSGO competitivamente. E é por isso que, independente de qualquer coisa, nós devemos respeitar demais esses caras. Porque se hoje você joga CSGO, se hoje você assiste CSGO profissionalmente, se hoje o CSGO é um sucesso no Brasil e no mundo, muito por conta desses caras que prepararam todo o terreno, e isso há cerca de oito anos atrás. Após isso, o time... Caralho, oito anos já, mano? Caralho, Fer, se juntaram, a ZQK, a Boots e a Stilega, classificaram o Brasil para o primeiro Major de CSGO. Enquanto isso, FMX, ainda junto de Henrique Lucas, porém, também agora contando com Showtime e Taco, voltaram em 2015 aos holofotes de CSGO com o time da Não Tem Como. Foi nessa época que um campeonato no Brasil chamado Golden Chance, ou o nome já diz, né? A Chance de Ouro, daria ao vencedor a oportunidade da equipe vencedora fazer um bootcamp nos Estados Unidos, atuando, assim, num cenário muito mais profissional e sólido contra os melhores times do mundo. A final desse campeonato foi emocionante. Uma MD5 contra a equipe da Rampage Killers, a NTC, levou a melhor, e foi aí que o FNX, a Fênix, começou a renascer de suas cinzas e iniciou a sua ressurreição no CSGO. Manda uma mensagem também. Queria agradecer pela torcida, só quem esteve com a gente mesmo, está fazendo... Ei, caralho, ei, caralho! Vixe! 5x já! Eixi, eixi, eixi! Caminhada do jogo, hein? Eixi, eixi! Sabe que eu vi isso, vi isso! Não, para, para, se não, eu vou chorar também, para... Para tudo, né? Ai, ai! Vamos! Nos Estados Unidos, a equipe deixou de defender a tag da Não Tem Como, começou a defender a tag da Games Academy. Afinal, foi a Games Academy, né, que liderou ali o projeto da Golden Chance. A equipe era nova, jogando em solo estadunidense... Nossa, nós na G.A. o bagulho era louco, hein, mano? Eles não pareceram se abalar, eles conseguiram bons resultados, desempenharam muito bem... Olha o nick do Lucas, mano, berimbau, apavora! O Fallen, que na época, defendia a tag da Luminosity, agora sem o ZQK, né? O Coldzera já havia entrado no lugar, enfim... A equipe da Luminosity, que com Stilega e Boltz, e apostou em FNX e Taco. E, mano, uma curiosidade e uma motivação para vocês. A primeira partida dessa Line Up, Fallen... A primeira partida deles, eles perderam de 16 a 0. Para esse novo time da Luminosity, persistência, Foi tudo. Após três campeonatos terminando em segundo lugar, o time já estava consolidado. Por onde passavam, jogavam bem pra caramba. Foi então, no primeiro Major, que essa equipe participou, Que, de maneira histórica, invicta, a LG venceu o seu primeiro campeonato mundial. E o Brasil voltava a ser campeão mundial do CS, pela primeira vez campeão mundial do CSGO. Após o Major, eles conquistaram mais quatro títulos. Desses quatro, o mais importante, com certeza, foi o campeonato da ESL Pro League Season 3. Eles jogaram uma final contra o time da G2, uma final que durou cinco mapas, com overtime no último ano. Ali, eles conseguiram provar para o mundo que eram, disparadamente, a melhor equipe de CSGO do planeta Terra. E aí, outras organizações se interessaram, né? Pela Line Up. E após uma longa negociação, eles deixaram a LG e passaram a representar a SK Gaming. Exatamente, aquela SK Gaming que havia perdido uma final para o FNX, anos e anos antes, no CS 1.6 então. Agora, o FNX defendia a SK Gaming. E essa transação foi concluída semanas antes do segundo Major do ano de 2016. Eles já tinham ganhado o primeiro Major, pela LG. E tinham agora, pela frente, o Major e o CL Cologne. Eles chegaram como favoritos e, bem, todo mundo sabe. Não foi nada diferente do Major anterior. O FNX, valeu, Loco. Foi o único jogador do planeta Terra, até o último Major, o Major Anti-Warp 2022, que o FNX voltou a disputar um campeonato mundial, agora pela tag da Imperial. Enfim, até esse Major pela Imperial, o FNX era o único jogador do planeta que tinha 100% de aproveitamento em Majors de CSGO. Até 2022, ele havia disputado apenas dois Majors e tinha ganho os dois. Daí, vem a frase, não é FNX, não Major, sem FNX, sem Major. E em 2016, o seu desempenho individual foi tão bom, que ele foi considerado o 19º melhor jogador do mundo pela HLTV. E em 2016, ele foi um 10º até o menos hoje no dia em Loco. Ele foi até o quarto, ele foi colocada no dia, ele foi cair e o pessoal do dia. Está na essa. Está na 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 Wra! É isso aí! Ele foi só uma das pequenas! É isso aí! Eu amo você, mas agora, fought o LIQUID. É muito bom ter para eles, para eles se poder fazer isso funcionar. Tragicamente, eles não padam FNX em frente aos outros eventos. Após a vitória do segundo Major, a SK teve uma pequena queda no desempenho, o time parou de ganhar campeonatos, perderam inclusive uma final de ESL Pro League Season 4, que aconteceu aqui em São Paulo, eles perderam esse torneio na final para a Cloud9, e foi no final de 2016 que a comunidade inteira de CS ficou abalada com a notícia de que FMX não faria mais parte do time da SK para a temporada de 2017. Dead, na época manager da equipe da SK, revelou agora, em fevereiro de 2022, no podcast do Gordox e do Muka Muriçoca, que o campeonato no Brasil influenciou um pouco nesse kick aí do FMX. Abre aspas. Campeonato no Brasil é sempre muito difícil. Juntas Maria Maus, Amiga Streamer, e acabam tirando foco no Brasil. Maria Maus é foda. Juntas Maria Maus é foda, mano. Caralho, mano. A mãe, a titia, o cachorro se deixar, todo mundo. E o foco fica zero. É. A gente chegou na final, o foco... O DJ é foda, mano. Não tem como, velho. O FMX saiu da SK, entrou em seu lugar, Phelps, e o FMX entrou no lugar do Phelps, na equipe da Immortals. Lá, ele não desempenhou tão bem, ficou pouco tempo. Junto de Henrique, Lucas, Boltz e Steel, eles se classificaram para campeonatos grandes, porém, ganharam apenas um campeonato. Um campeonato Tire 2, onde a final foi entre dois times de line-up brasileira, a Immortals e a Luminosity Gaming, que na época tinha ali Destiny, Showtime, IL, PKL e SHZ. Eles ganharam esse campeonato, levaram 10 mil dólares pra casa, mas não adiantou muito, o FMX saiu da equipe da Immortals, foi substituído pelo KMG, que, junto dos jogadores que continuaram na Immortals, eles chegaram até a final de um major, enfim. O FMX nunca mais obteve o grande sucesso que teve nos anos anteriores. Ele passou pelos times da NTC, novamente, Head Canids, Imperial, não atual, antiga, line-up, e por fim, pela Paqueta Game, onde ele entrou apenas uma única vez no servidor para disputar uma partida. Mas eu ganhei a partida, amigão. Caralho, o maluco é bravo. Pela Imperial, antiga, junto de Showtime, Delboni, Lucas 1 e ZKK, eles venceram o CBCS, o Campeonato Brasileiro de CSGO, numa final contra a equipe da Redemption. 20 eliminações para o Lucas. Delboni fica no aguardo, o Zequinha já conseguiu pegar o primeiro cidadão por ali. Olha o Luquinhas, é o vigésimo primeiro. Desesperador a situação. A hora da Redemption, parece que é aceitar o trator que a Imperial está passando. Só tem ali o Gyser e o CKzão. Tenta manter a respiração. CKzão faz o milagre. Não! O Lucas chega para amapar. Vai acabar! Vai acabar com 5 de vida. Agora o Gyser segura no miolo. E o fim de jogo! Mas, foi só em 2022, com a proposta do The Last Dance, que FNX voltaria a jogar profissionalmente, agora em alto nível. Voltando a disputar, inclusive, um Major de CSGO. E o melhor, jogando junto dos seus ex-companheiros de equipe. FNX foi chamado para o time da Imperial, que contava já com Fallen, Fer, Boltz e Vini. Um time completamente novo, onde somente dois jogadores estavam jogando em alto nível recentemente, no caso Fallen, pela Liquid e o Vini pela Fúria, a meta da Imperial era simples. Chegar no Major e tentar vencer. Não escolhi meu nick à toa, que é FNX, que é ressurgir das cinzas. Vou mostrar para muita gente ainda que dá tempo de voltar. Estou aqui no foco, treinando muito. Recebi mais uma oportunidade agora. Para quem não me conhece, eu tive que fazer isso várias vezes. Antes de ganhar os dois Major, todo mundo desacreditou em mim e eu fui lá e fiz. E agora estou de volta para mostrar para vocês de novo que eu sou capaz. Então você, não desacredita não. Estou de volta. Está aí! Acabou! Acabou! Só celebrar aí, parabéns, Fênix. Você é um vitorioso e você tem a estrela, parabéns. Valeu, mano. Valeu para a torcida. Estamos juntos. Valeu demais, Lins. Mas quem estava aqui sabe que você está no fim, você está aí. Vamos te ver. Vai três daninhas no foco. Valeu, Lins. Aquela sorriso. Aquela droga de sorriso. Ai, que momento, hein, velho. Que momento, Galgrão. O time fez algo impossível em tão pouco tempo que conseguiu a classificação para o Major. Desempenhou muito bem. História recente. Tenho certeza que a maioria que assistiu desce. Estou no vato, hein, Vini? Tem que levantar, comemorar. E lembro exatamente o que aconteceu. Está fresco na memória. O desempenho da Imperial foi sim um marco na história do CS brasileiro. Eles não chegaram na final, nem na semifinal, nem nas quartas. Não subiram ao palco. Porém, ninguém esperava por aquilo. Como eles foram capazes de, em tão pouco tempo, chegarem tão longe? O problema é que esse desempenho no Major elevou demais a esperança da torcida. Logo após, os resultados dos campeonatos que... Aí, às vezes, não foram bons. E o Major, o campeonato mais difícil, foi o que a Imperial conseguiu ir mais longe. E eu estou desconsiderando, rapaziada, aquele campeonato Tire 3, que eles conseguiram ganhar em cima da Falcon, por dois mapas a zero. Mas, enfim, depois do Major, os resultados da Imperial não agradaram a torcida. O FNX muito abaixo do esperado, muito abaixo dos outros jogadores da equipe. Mas isso também porque ele era o único ali que estava há dois anos sem jogar profissionalmente. E visando a classificação para o Major Brasil, que acontecerá no estado do Rio de Janeiro em novembro de 2022, a equipe da Imperial optou pelo kick do FNX, colocando o cello da MBR na equipe. Ficou claro que o propósito do time já não era mais a diversão, e sim a classificação para o Major. E a última dança se encerra aqui. FNX não faz mais parte da equipe titular da Imperial. E agora eu, o cachorro 1-3-6-7, o Rian falando, dando a opinião. Eu não queria que isso acontecesse, obviamente. Eu queria continuar vendo o FNX jogando por muito mais tempo, por pelo menos mais uns dois anos. Mas eu entendo a decisão da equipe da Imperial. Se no momento a prioridade é se classificar para o Major Brasil, nós temos que respeitar, pelo menos é isso que eu penso. Eu torço para que o FNX não se aposente. Ficaria muito contente se ele arranjasse uma nova casa, um novo time para jogar em alto nível. Mas eu acredito que ele irá se aposentar e se aposentar, garanto para vocês, de uma forma digna. Terminou ali jogando no Taeron Mundial, junto de grandes amigos que marcaram sua carreira, principalmente ali o Fallen e o Fer, disputando um Major, e jogando bem o Major, o FNX jogou bem o Major, foi importante. Então, não acho que é um mau final de carreira. Pelo contrário, acho que finalizou da maneira que deveria finalizar. Óbvio, gostaríamos de ver um título, expressão, não aconteceu, mas está tudo bem. Cadê? 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 Essa é a história do FNX, que pode ter agora um ponto final ou não. Pode continuar sendo escrita de diversas outras maneiras e quem sabe até dentro do competitivo. Vai que. Meu nome é Rian, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal. Valeu, cachorro! Ótimo vídeo e agora está na hora de bater. Conheita! Rapaziada, geral elogia, né, a edição dos meus vídeos, mas vocês sabem quem é o editor dos meus vídeos? Não sei. Então créditos aí ao Gui, Guilherme Romart, ou Romart, sei lá. A arroba dele está aí na tela, segue o cara lá no Instagram, ele sempre dá algumas dicas de edição e posta alguns spoilers de vídeos futuros que serão postados no canal, então segue lá o cara que ele merece esse reconhecimento e é isso aí, se inscreva no canal também, tem o sonho de bater um número de inscritos, a sua inscrição é muito importante para mim. É isso, mano, estamos juntos, valeu. Eu e o Rinho vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal, que eu acho 1337, falow!